Hoje nós vamos falar sobre como agradar, mas antes eu vou entrevistar algumas pessoas, tá? Você que não olhar pra mim, é com você que eu vou falar, tá? Você que vira sem a cabeça pra fazer de conta que não existe avestruz que coloca a cabeça na areia, é você que eu vou, né, descavar sua cabeça pra gente conversar um pouquinho, tá? Você que tem a resposta interessante. Vamos pra cá aqui, é o seguinte, você mora em família? Você mora em família, como é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, e você mora em família, tá? E você sabe o que agrada a sua mãe? Fale uma coisa aqui pra gente, que quando você faz a sua mãe, fica alegre, você sabe que agrada. Toda vez que você faz, ela fica feliz. Com certeza quando eu faço algum serviço doméstico. Quando você faz um serviço doméstico, isso é raro ou isso é sempre? Como eu passo o dia fora. É raro. Você é casado, né? Com essa linda mulher do seu lado. Sei como é que ela te atura, mas de qualquer forma, olha aqui, olha aqui, todo mundo quer ver. Você sabe agradar a sua esposa? Sabe. Fale uma coisa que você faz que ela fica super feliz, tá? E se não for, você dá uma cutucada nele, tá? Uma coisa que você sabe que quando você faz, ela fica feliz contigo. Fazer o que ela quer. Deus tenha piedade. Minha pergunta, ele faz o que você quer? Às vezes. Por isso que eu vi que você está só meio, meio, meio feliz. Ah, ótimo. Vamos pra cá, vamos pra cá conversar com essa jovem. Vem aqui. É você mesmo, né? Você mora em família? Mora em família? E olha bem pra câmera ali, porque todo mundo quer ver seu rosto, né? E como é o seu nome? Débora. Débora. Uma coisa que deixa o seu, a sua mãe, o seu pai bem feliz. Vamos falar com a sua mãe. Você faz e ela fica super feliz. Quando eu faço alguma coisa que ela deixou anotado na lista. Ah, e quando você faz. Eu faço. Quando faz. Quando faz, ela fica muito feliz. Quando eu não esqueço de fazer. Quando você não esquece de fazer. Você esquece bastante? Sim. É, falta de peixe, tá? Mais peixe. Aí. Vocês são casados? Noivos. São noivos? É com vocês que eu quero falar. Aqui. Dá pra pegar aqui? Aqui. Eu quero falar com a noiva, tá? Como é o seu nome, noiva? Evelyn. Evelyn. E como é o nome do noivo? Júlio. Só pra ver se conhece realmente. É o Júlio, a Evelyn, tá? E vocês vieram pra reunião sexta-feira? Foi legal? Qual é o temperamento dele? Vocês não vieram? Não vieram. Tá bom. Mas Evelyn, uma coisa que você faz que deixa o... Júlio? O que você falou? Jadiel Júnior. Jadiel Júnior. Feliz. Você sabe que ele fica feliz toda vez que você faz isso. Vai ser longos anos de casamento aí. É, vai, vai, vai. Conversar aqui com aquele garoto bem ali. Você mesmo. Vem cá, vem cá. Você que tá chupando o dedo aí. Aí, vem cá, vem cá, vem cá comigo. Como é o seu nome? Vitor. Vitor. E quem é seu pai? Ele tá aqui? Sua mãe? Tá aqui? Não. Não tem ninguém aqui? Só a minha tia. Só a sua tia, tá bom. Então, você mora com a sua mãe? Mora, tá. E o que você faz que deixa a sua mãe morta de alegre? Limpa a casa. Limpa a casa. Legal. Isso acontece muito? Só de vez em quando? Só de vez em quando. Só de vez em quando, tá? Sua mãe seria uma mulher muito mais feliz se você limpasse mais, né? Mas também, a gente é garota, a gente não pode estar fazendo todo o serviço também assim, também. Mãe foi feito pra quê, né? Trabalhar um pouco também, né? Tá bom. Vitor, que Deus lhe abençoe. Muito bem. Todos nós sabemos, ou devemos saber, ele sabe te agradar? Sabe? Sabe? Ela sabe te agradar? Muito. Muito. Então, graças a Deus, vão ter sucesso aí. Todos nós sabemos como agradar as pessoas. Isso é importante. Existem três motivações, pelos quais nós tentamos agradar as pessoas. Um homem me falou uma vez, que a mulher dele é impossível agradar. É. E tem pessoas mais difíceis. É. Mas existem três motivações. Às vezes, às vezes, a pessoa procura agradar outro, porque quer algum benefício. Por exemplo, quando o filho vem e diz, ô papai, deixa eu lavar seu carro, papai, papai. Pode contar que ele está querendo a chave do carro para sair com a namorada dele no fim de semana. Aí, você está tentando agradar, como nós dizemos no popular, você está puxando o saco, né? Você está tentando adquirir algum benefício através dos seus agrados. Uma outra motivação é o medo. Quando o pai chega em casa, a mãe está em casa, é aquele filho que nunca oferece fazer nada, vem e oferece, cafezinho, suco e tal. Você já sabe que tem alguma coisa que ele quebrou, alguma coisa aconteceu, né? E depois vem as bombas. Você já vai logo dizendo, o que você fez, menino? Né? Então, isso aí é o agrado através, por causa do medo. Isso aí é uma segunda motivação. Mas o verdadeiro motivo que nós devemos ter no coração para agradar aquela pessoa que nós amamos, a nossa família é, ou aquele amigo, é o quê? Que simplesmente você gosta daquela pessoa. Você gosta de alguém? Quem gosta de alguém? Você gosta de alguém? Então, procure agradar essa pessoa, não é assim? E às vezes, a gente diz, eu gosto da minha mulher, mas a gente não tenta agradar antes, não faz nada para agradar. A única coisa que a gente faz para agradar é comer a comida dela, né? Ah, eu estou agradando, estou comendo tudo o que ela faz, bom ou ruim, né? E a mesma coisa com as esposas, né? Filhos. Mas hoje nós queríamos falar sobre como agradar a Deus. Mas antes disso, eu queria ler um versículo para você. Abra sua Bíblia comigo, se você estiver no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, verso 9. 2 Coríntios, eu acho que essa bateria está falhando, está começando a falhar. Deixa eu trocar logo, rapidinho aqui. Pronto. Alô? Legal aí? Pronto. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Estão? Se não tiver, balance o braço. Se não tiver, tá bom. Diz assim, leia comigo. Se você tiver a sua Bíblia, se não tiver, procure, né? Leia aí junto com a pessoa do seu lado. Por isso, leia em voz alta. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Esse li é Deus, a Deus, né? Li é a Deus. Vamos de novo. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Na verdade, no grego original, isso diz assim, quer estejamos em casa ou fora. Mas, se referindo a, quer presente no corpo ou não. Então, o nosso propósito, vê só, se alguém perguntar, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? A resposta correta para o cristão, a resposta que Deus quer de você, a resposta pelo qual você vai ser julgado, é, eu quero agradar a Deus. A vida não é difícil. A vida não é difícil. É igual ao apóstolo Paulo, quando fala de casamento, ele diz, olha, homens e mulheres, casamento não é um bicho de sete cabeças, né? Às vezes, parece, né? Parece até medusa, cheio de cobras ainda, né? Cascavel, jararaca, né? Mas, não precisa ser assim, sabe o que você faz para ter um bom casamento, Raífe? Eu vou te falar o segredo. Aprenda a agradar a sua futura esposa, aprenda a agradar o seu marido. É isso, simples. Se você agradar, vai ter um bom casamento. Uma palavra para você. Escolha uma pessoa fácil de agradar, que é melhor. Você vai trabalhar menos, né? Tem cara que casa com uma menina que é muita areia para caçamba. Meu irmão, passa a vida toda tentando agradar. Então, escolha alguém que se agrade facilmente, né? E tem bastante menina. Qualquer coisa, fale comigo, a gente tem uma lista, né? De quantas coisas leva para agradar. Tem a menina cinco estrelas, quatro estrelas, né? E cinco mil reais, tá? Tem todas essas. Mas é importante, então, nós aprendermos a agradar. E é isso que Deus diz. O propósito da nossa vida é agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, eu vou já mostrar uma escritura para você. O resto acontece. É isso que Deus quer que você entenda. Quando você agrada a Deus, o resto acontece. Quer ver? Deixa eu ler um versículo para você. Abra a sua Bíblia comigo. Eu sigo ao livro de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas. No Velho Testamento. Capítulo 16, capítulo 16, verso 9. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9. Diz assim, leia comigo. Pode ler em voz alta. Acharam? Segunda Crônica. É mais difícil, né? Tem gente que não sabe nem que existe esse livro. Isso fica no Velho Testamento. Se for uma Bíblia igual a minha, página 546. Segunda Crônica. Fica logo depois de Primeira Crônicas. Já. Capítulo 16. Não, desse jeito você vai passar a noite procurando. Leia com a pessoa do seu lado. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9. Leia comigo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha só esse versículo. Deixou numa outra tradução, mais próxima. Diz assim, pois os olhos do Senhor vão de um lado da terra para o outro, procurando apoiar aqueles que buscam ser totalmente justos. Que buscam ser como ele. Que buscam agradá-lo. Se você conseguir agradar a Deus, o resto acontece. Asa, que foi um dos reis de Judá, no capítulo 14, nós temos três capítulos na Bíblia que falam sobre a vida dele. No livro de Crônicas, fala também em Segundo Reis. Mas em Segunda Crônicas, capítulo 14, 15 e 16, falam sobre a vida de Asa. Asa foi um bom rei. Ele havia visto que quando o pai dele obedecia a Deus e fazia o que Deus pedia, que Deus abençoava. E com isso, então quando ele passou a ser rei, ele decidiu que ele ia fazer uma reforma no governo, na nação. E ele ia realmente tentar servir a Deus e fazer o povo voltar a Deus e ser fiel a Deus. A Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Verso 2 do capítulo 14. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares dos ídolos que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas, que era um tipo de ídolo, lugar de adoração a outras religiões, pagãs. Derrubou os postes sagrados. Ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, que obedecesse as leis. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso. E o reino dele esteve em paz durante a sua vida. E o reino dele esteve em paz. É isso que Deus quer que você entenda. Deus, a Bíblia diz, faz até os seus inimigos viverem em paz com você, quando ele está feliz com você. Mais adiante, nessa passagem, no capítulo 15, ele explica que havia tumulto naquela região, porque Deus permitiu o tumulto, permitiu o assalto, disse que não era mais seguro você andar nas ruas de Jerusalém. Você podia ser assaltado, você podia ser morto, você podia ser sequestrado, tinha lugar que você não podia andar à noite. Parece algum lugar que você conhece? E por isso, e a Bíblia diz, isso aconteceu porque Deus havia entregue a essa cidade, porque essa cidade não lhe agradava. Ele permitiu a violência, ele permitiu os assaltos, porque a cidade não lhe agradava. Agora, quando Asa passou a fazer essas reformas, Deus fez outra parte, Deus acabou com a violência, Deus acabou com os sequestros, os assaltos, e houve paz em Jerusalém, por um longo período, aliás, 35, 36 anos de paz. Como a gente precisa disso aqui em Manaus? E quando é que isso vai acontecer? Quando a maioria de Manaus, forem agradáveis ao Senhor, e nós já temos número para ser isso. Agora nós temos que ser agradáveis ao Senhor. Nós temos que ser agradáveis ao Senhor. Não basta você ser cristão, você tem que ser agradável ao Senhor. Porque Deus, quase toda a parte da Bíblia, tem mais da Bíblia escrito para os filhos de Deus, do que para os não filhos de Deus. Para aqueles que já decidiram seguir Jesus, do que aqueles que não seguem a Jesus. Então ele diz, e a maior parte da Bíblia é como agradar a Deus. É isso que importa na sua vida, procure agradar a Deus, o resto vai acontecer. Agora tem uma passagem interessante, do apóstolo Paulo, em 1ª Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, 1ª Tessalonicenses 4, 2, 4, 1ª Tessalonicenses 2, 4, Paulo diz assim, nós procuramos agradar a Deus, nós procuramos agradar a Deus, o Deus que testa o nosso coração. Se você quer agradar a Deus, quantos querem agradar a Deus? Lá no fundo, no fundo, você quer agradar a Deus. É difícil, mas eu quero agradar a Deus. A Bíblia diz que Deus vai testar o seu coração. Deus vai testar o seu coração. Sabe como é que Ele vai testar? Deixa eu falar. Você que é jovem, de 25 a 35 anos, Ele vai mandar um homem errado na sua vida. Um homem que não é dele. E Ele vai ver se você vai agradá-lo. Se você vai amar mais a Ele, ou você vai se desesperar por essa pessoa que não é para você. Ele vai testar o seu coração. Vai testar o seu coração. Agora, se você passar no teste, adivinha? Se for da vontade dEle, que você tenha um ótimo marido, Ele vai dar para você. Agora, se você não passar no teste, porquê que Ele vai dar um cara legal para você? Não, Ele vai deixar você, você roer no pão que o diabo amassou. Vai, você casa com aquele bandido. Aí você fica com ele. E não vai ter paz, vai ter guerra todos os seus dias. É isso que Deus quer que você entenda. Lá naquela hora da sua empresa, de você fazer as coisas justamente ou não, Deus está olhando, Deus está vendo. E se você quiser agradar a Deus, você vai fazer as coisas corretamente. E adivinha? Deus vai trazer os lucros. Deus vai abençoar você. Deus vai afastar os inimigos. Vai haver paz e prosperidade na sua vida, na sua empresa, na sua família. A nossa missão, isso é uma. Agrade a Deus. Deus diz, aí eu cuido de você. Você me agrada, eu cuido de você. Você me agrada, eu cuido de você. É isso que Deus quer que nós entendamos. Olha, seja na questão do nosso relacionamento, seja na questão do nosso trabalho, seja na questão da nossa família, seja na questão de nossos estudos. Agrade a Deus e o resto Ele fará. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso? Salmo capítulo 34, agrade o Senhor. Agrade o Senhor. Faça, faça a missão de vida. Fazer Deus sorrir sobre você. Deus está sorrindo sobre a sua vida? Ou tem coisas? Que Deus já anda cutucando, tocando em você, que precisa mudar, para Ele ficar feliz com você. De vez em quando Deus vem e diz, Ele martela. Dá a ver? Precisa mudar isso aí. Isso não está me agradando, mude isso aí. Uma das coisas que eu estou tentando melhorar é, é oração, eu oro menos do que eu devo. Aí Deus está vindo ali, quatro e meia da manhã Ele chegou, dois dias atrás, irmão. Dá a ver? Acorda. Acorda. Fui. Passei duas horas estudando, orando. Fazia tempo que eu não sentia uma alegria. E sabe uma coisa? Fazia tempo que Ele não sentia essa alegria. Ele vem chamando a tempo, ore mais, ore mais. Não seja só pela sua personalidade, seu entendimento. Ore mais. O que Deus quer mudar na sua vida? No caso do rei Asa, 35 anos ele andou no agrado de Deus. Deus estava feliz com ele. Deus abençoou. Não tinha inimigo. Uma vez os etíopes atacaram com mais de um milhão no exército dele. Ele só tinha 500. E ele e os outros tinham carros, carros, aqueles carros com as espadas. Ele só tinha, ele tinha lanças, lanças e arcos e flechas e os escudos. E ele orou, clamou ao Senhor. Deus destruiu. Deus destruiu o inimigo. Mandou raio de céu, confundiu o povo. Acabou com um exército de um milhão. E Deus fez isso várias vezes. Mas aos 36 anos de reinado, agora já no conforto, tinha dinheiro, tinha um exército forte. Havia uma ameaça. Uma ameaça dos irmãos dele, lá de Israel. Que queriam tomar alguma cidade deles. E estavam atrapalhando. Estavam fechando o cerco. Isso porque eles estavam no apoio da Síria. Essa Síria vem causando problema há muito tempo, né? Não é só de hoje não. A Síria estava apoiando Israel. E Judá, então, o rei Asa, ele disse, sabe uma coisa? Ele pegou todo o dinheiro dele. Pegou todo o dinheiro do templo. Todo o ouro, prata. Foi lá com o rei da Síria e disse, olha o seguinte. Tire o seu apoio de Israel. E eu te dou todo o ouro. Por quê? Porque ele tinha condições. Ele comprou. E sabe uma coisa? Deu certo. Deu certo o plano dele. Síria se retirou. Retirou o apoio. Israel, quando viu que estava sem apoio, se mandaram. Foram embora e não atacaram mais. Só tem um problema. Qual foi o problema? Ele não consultou Deus. E esse plano de pegar o dinheiro de Deus, o ouro de Deus, desagradou a Deus. E os últimos anos de Asa foram turbulentos. Os últimos sete anos, oito anos da vida dele foram turbulentos. Ele se tornou um homem mal. As pessoas já queriam que ele morresse. Um homem que tinha sido o maior rei todos os tempos, tinha se tornado uma pessoa que maltratou as pessoas perto dele. A família dele. Mandou prender o profeta que deu essa mensagem para ele. Sofreu de enfermidade, uma enfermidade com a qual ele morreu. Problemas de inchaço nas pernas. Porque muitas vezes nós podemos ter sucesso na nossa vida. Sucesso na nossa vida, nossa empresa, nosso trabalho, nossos estudos. Não significa que Deus está feliz conosco. Deus está feliz quando Deus está feliz. E quando Deus está feliz, você sabe que Ele está feliz. Quando Deus está feliz, todo mundo sabe que Deus está feliz. Porque Deus simplesmente, Ele vai à sua frente. Você é uma pessoa, se torna uma pessoa de sorte. Você vê o apoio de Deus. Olha só o que diz. Deus, os olhos de Deus rodam o mundo. Procurando as pessoas que o busto de todo o coração. Essas pessoas estão no agrado dele. Para dar apoio. E no hebraico, quando diz assim, apoio forte. Não é só qualquer apoiozinho não. Não é aquele dinheirinho para ajudar. Ele vem com apoio forte. Ele vem para realmente fazer você vencer. Por isso, eu, eu preciso, eu quero agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem mil motivos para eu agradar a Deus. Vamos falar, para terminar, de algumas formas que nós podemos agradar a Deus. Primeiro. Sabe o que mais agrada a Deus? Você entregar a sua vida para Ele ser o Senhor da sua vida. Se você nunca fez isso, esse é o alvo de Deus para a sua vida. E se você fizer isso, Ele tanto vai ficar agradável. A Bíblia diz que o céu faz festa quando uma pessoa entrega a vida para Jesus ser o Senhor. Para ser o chefe da sua vida. Crendo sim, todos nós somos cristãos. A gente desde pequeno acredita que Jesus nasceu. Ele é Deus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Mas só isso não salva. Isso aí é o instrumento que Deus usou. É assim que Ele pagou o pecado. Mas a Bíblia diz que o nosso pecado é perdoado. Deus nos faz filho, perdoa o nosso pecado. Põe em nós o seu Espírito Santo, né? O terceiro clone da trindade, como eu gosto de dizer. Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor de nossa vida. Você já entregou a sua vida para Jesus ser o Senhor? Você já disse, e Romanos capítulo 10, verso 9, diz que você tem que falar isso para Ele. Ele quer que você fale, Ele não vai forçar você. Você tem que dizer, Deus eu te quero em minha vida. Vem reinar em minha vida, a minha vida é Tua. Está aqui o volante da minha vida. Isso aí é a primeira forma e mais importante de você agradar a Deus. Se você nunca fez, você pode fazer isso agora. Você pode fazer. Diga para Deus aí agora. Deus, eu quero que você entre para ser o Senhor da minha vida. Essa é a oração que salva. Tem alguém que hoje, nunca fez isso antes. Você até é cristão, você até é membro de igreja. Você nunca falou. Jesus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida. Levanta a sua mão bem alto. A partir de hoje, Ele é o Senhor da minha vida. Levante bem alto a sua mão. Olha só. Rapidinho, bota uma fichinha na mão. Nós vamos assinar. Assina o seu nome. A partir de hoje, Jesus é o Senhor da minha vida. Coloca aí. Enquanto eles recebem a fichinha, depois entrega essa fichinha para alguém que eu quero orar com você. E quero ligar para você. Entrega para alguém dos camisas laranjadas ao sair. Coloca. Hoje eu aceitei Jesus como meu Senhor. Para os outros. Que já entregaram a sua vida para Jesus como Senhor. Vamos ler alguma lista e não é exaustiva. Porque a Bíblia está cheia de coisas que agradam ao Senhor. Mas eu quero apenas sugerir algumas coisas que eu vi aqui na Bíblia. Primeiro, Salmo 133. 1, 3, 3. Diz que quando você vive em união com o seu irmão. Em amor, com carinho, com a sua família. É parte da sua irmandade. Deus se agrada disso. Deus sorri sobre você. Deus gosta quando os irmãos vivem em comunhão. Vivem em união. Inclusive o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 14. Que às vezes alguém passa a perna um pouquinho na gente. Não tem aquele irmão meio bandido? Você conhece alguém assim? Não, não precisa apontar. Ah, tem gente que aponta. Não tem aquele irmão meio malandro. Ele fala uma coisa, não faz. Ele oferece uma coisa. Ah, mas ficou acostumado. Tem, tem. Vocês conhecem, né? E toda boa igreja vai ter uns 10 assim, né? Jesus tinha um Judas e toda boa igreja vai ter também uns um. De cada 12 um, né? Ah, não estou só brincando. Mas sim, tem. Mas sabe o que que Paulo diz? É melhor você perder um pouquinho. E não criar um rebô. Não criar aquela briga toda. Deixa para lá. E Deus vai se agradar disso. E você vai ser abençoado. Eu nunca vi uma pessoa que deixou para lá, para não criar briga com aquele irmão, por uma coisinha, que não fosse abençoado mil vezes mais. Na própria área em que ele foi enganado. Se foi em dinheiro, vai ser em dinheiro. Se foi em sentimentos, vai ser em sentimentos. Deus recompensa. Deus está procurando pessoas para apoiar. E é uma forma de você fazer a face de Deus sorrir sobre você, de agregar o coração de Deus. Deus quer que você obedeça. Em João capítulo 15, três vezes, Jesus disse, se você me ama, você me obedece. Quem é que me ama? Aquele que me obedece. Certa vez, eu estava orando, eu orei durante assim, umas duas semanas. Aí toda noite, antes de dormir, eu dizia, ah Senhor, eu te amo. Aí vinha assim uma vozinha, como se fosse assim, quase audível, e dizia assim, então me obedece. Aí depois de uma semana, eu me irritei um pouco. Digo, então o que eu não estou obedecendo? Eu sou quase um santo. Pô, aí foi pá, 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 pá. Eu vi rapidinho o que eu estava fazendo. Que não estava agradando a Deus. Aí digo, sabe uma coisa? Ah, eu quero agradar. E consertei. É isso que Deus quer. Deus quer que você ouça. Quantos aqui sabem de coisas na sua vida que Deus quer consertar? Ele já vem, 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 vem. Eu falei, Deus está querendo que eu ore mais, tá? E sabe uma coisa? Eu vou começar a orar, porque eu prefiro eu orar, do que ele me botar no hospital com a perna, um braço levantado para o céu. E uma perna levantada para o céu, e eu digo, ah, só olhando a face de Deus. Não, não. Eu prefiro orar eu mesmo. Que eu posso orar deitado, na minha cama, não, não, na cama do hospital, do jeito que eu quiser. Entendeu alguma coisa? A Bíblia diz, se nós julgássemos nós mesmos, se nós tomássemos a frente, e fizéssemos aquelas coisas que agradam a Deus, Deus não precisa nos disciplinar. Ele quer filhos adultos, maduros, que vão fazer o que lhe agrada, para ele poder apoiar você, abençoar a sua vida. Ele não pode abençoar vocês, se ele está tentando corrigir coisas em sua vida, e você não está ouvindo, você não está mudando. Ele não pode te abençoar, porque ele estaria sendo conivente com o seu erro. Ele não quer apoiar um errado, ele não quer apoiar uma pessoa que não está se conformando, cada vez mais, com a imagem de Jesus. Então, aquela coisa que está pitando ali, que o Espírito Santo está pitando na sua vida, corrija. Não interessa, corrija. Talvez na sua casa está aquela briguinha aqui. Parece dois tchauas, né? Ou é um Rottweiler ou uma tchauas? Né? Deus não gosta, a bebê diz, Deus não gosta dessa falta de paz, esse bate-boca. Então, conserte isso. Conserte. Ah, mas ela não, não, o problema não é dela, o problema é seu. Você que é um Rottweiler, deixa de lotir. Tá? E ela tem que cuidar dos dela, olha, se Deus vai te apoiar, e se ele vê que não tem mais jeito, pá! Ele, né? Ele tira a bateria dela e você casa com outra. Quem sabe? Eu não sei, eu estou só pensando, né? Faça a sua parte, faça Deus se alegrar com você, faça Deus sorrir sobre você. É isso que Deus quer que você coloque a sua proposta de vida a agradar a Deus. E o resto vai dar certo. Quantos filhos nós temos que estão morando em casa? Você ainda se considera filho, né? Depois que você sai de casa, você não é mais filho. Né? Você é independente, né? Quantos ainda estão morando em casa? Diga, eu! Quer saber o que que agrada a Deus? Vou falar aqui para jovem. Sabe o que que agrada a Deus? Deus fica muito feliz quando você não responde. Você não responde para a sua mãe. Ela diz assim, vai limpar teu quarto. Eu! Por que, mãe? Você já disse eu! Isso não agrada a Deus. Se você fosse, tá bom, mamãe. Eu te amo, mamãe. Se você fosse limpar, Deus ia mandar os anjos para te dar mais força. Se você ia limpar rapidinho, você viu, já tinha terminado. Deus não gosta quando você trabalha em uma empresa e você responde. Ele fala, na verdade, esse versículo. Esse versículo de Efésios. Tito, capítulo 2, verso 9. Ele está falando para empregados. Não fica respondendo o seu patrão. Vai levar as contas. E porque Deus mandou dar tuas contas. Porque Deus, Deus não gosta disso. Isso é feio. Isso é feio o filho ficar respondendo a mãe. Então, você quer agradar a Deus? Não responda a sua mãe. Seu pai. Outra coisa. Já que estamos falando de filhos. Quantos filhos tem aí? Deixa eu ver. Está aumentando. Parece que o pessoal está tendo mais filhos. A Bíblia diz que é agradável a Deus você obedecer a seus pais. Às vezes o pai diz assim. Faça isso e eu disse assim. Aí o filho. Por quê? Aí ele. Por que eu mandei? Resposta errada, pai. Não é porque eu mandei. É porque isso agrada a Deus. Entendeu? É diferente. Então, Deus ensina que filhos devem obedecer a Deus. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Você quer ter uma vida próspera? Você quer receber bolsas de estudos? Você quer receber a sorte de Deus? Você quer receber as vagas? Você quer receber as promessas de emprego? E depois o emprego? Agrade a Deus. E uma das formas? Uma das formas? Obedece aos seus pais. Está em casa? Obedece aos seus pais. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós agradamos a Deus. Deus se amarra quando a gente ora. É tipo a minha esposa. A minha esposa, daquelas linguagens de amor, né? Que a gente fala nos seminários. O dela é tempo. Tempo e palavras. Às vezes, ela me segue. Ela me segue. Só para sentar do meu lado. Eu não sei o que ela vê. Mas ela gosta de ficar conversando. Nós estamos treinando uma cadela nova, né? Para não fazer cocô no pátio. Aí ela está lá. Vem, senta aqui. Senta aqui. Só para ficar me olhando. Eu não preciso nem conversar. Ela que faz a conversa toda, né? E assim também, Deus gosta quando se conversa com Ele. Mas eu não tenho muita coisa para falar com Deus. Não, Deus gosta do ti-ti-ti também. Deus não é aquele Deus. Fala logo, filho. Eu não tenho muito tempo, não. Isso aí é o seu marido. O Deus não é assim, tá? Deus gosta. O marido está enchendo o meu saco, né? Não, Deus gosta. Deus gosta desse ti-ti-ti. Deus gosta quando você fala sobre as coisas. Deus fala para a gente sobre as aves. Sobre os cabelos. Né? Sobre as coisinhas. Aparentemente insignificantes. São significantes para Deus. Deus fez essa vida. Ele gosta que você fale sobre essas coisinhas. A Bíblia diz que outra coisa que agrada a Deus é você viver na luz da presença dEle. Deus gosta quando todo o tempo você está pensando nele. E você está tomando decisões. Ah, eu como um hambúrguer ou salada. Qual que é a melhor? Pai, você consulta a Deus e conversa com Ele. Deus quer. Você, Deus quer. Isso agrada a Deus. Deus fica feliz. Deus sorri. Quando você tem essa atitude de viver na presença da luz dEle. Deus se agrada quando nós cantamos. Sabia disso? Por isso que hoje eu pedi para o pastor Leandro trocar uma música. Aí o pessoal correu e dizia, olha, aquela música a gente apagou da tela. Não tem mais. Mas fizeram um milagre ali. Um anjo chegou lá e botou de novo a letra. Não sei como é que foi. Mas botaram a letra rapidinho. Sabe por quê? Porque eu queria uma música que o pessoal cantasse com toda a força. E seja engrandecido é um que a gente conhece. Alguns outros a gente não conhece bem. E a Bíblia diz que quando nós cantamos. E cantamos do coração, a gente enche o coração e a gente fala coisas bonitas para Deus. Gosta, Deus gosta disso. Quantos homens cantam para suas esposas? Você canta. Pai, nós temos um... Nós estamos numa igreja ou num cemitério. Os homens estão aqui. Vocês não cantam para as esposas de vocês? Não precisa ter voz para cantar não. Não, não tem, não tem. Você cantou ela quando ela... Ah, foi embora o encanto. Ah, entendi. Tá. Você canta, você tem que inventar. Você lê, olha. Eu sou velho, sou matuto, porém não sou um besta. Não, né? Tem que cantar, tem que cantar para sua esposa. Eu te amo. Você vê como a minha esposa tem cinquenta e poucos anos. E todo mundo pensa que ela tem trinta. Porque eu canto para ela. Isso alegra o coração dela, alegra o coração dela. Porque eu canto para ela. Eu falo coisas bonitas, eu não canto bem. Às vezes ela fica mais feliz quando eu paro. Mas de qualquer jeito, o canto faz bem. E quando nós cantamos a Bíblia, quando nós cantamos para Deus. Deus fica feliz. Deus fica feliz. Por isso que quando você canta, você tem que cantar para Deus. Cante para Deus. Essa é para você, Deus. Às vezes é difícil como pastor, a gente está com tanta coisa assim no microfone e tal. A gente está assim. E às vezes eu sinto saudade daqueles momentos quando eu consigo cantar só para Deus. Mas está melhorando. Deus gosta quando você vai para a Bíblia. Você lê as cartas dele para você. Ele vai ensinar coisas para você. Olha, eu tenho pelo menos umas cem coisas que eu nunca vi em livro nenhum. Que Deus me ensinou pessoalmente. Deus diz, olha só. Vou mostrar aqui entre essas linhas aí. Vou mostrar um negócio só para ti, Davi. Sabe por quê? Porque eu estou feliz com você. Ele mostra isso. Ele mostra a solução de problemas. Ele dá aqueles esboços. Olha só essa, Davi. O pessoal vai gostar. Sabe por quê que eu vou fazer isso? Porque você acordou quatro e meia da manhã. Para estudar isso aqui. E eu gostei. Eu vou dar uns negócios. O pessoal vai gostar. Vai mexer com o pessoal. Vai mexer lá com a igreja. O pessoal vai ouvir. Sabe por quê que eu vou fazer isso por você? Porque eu estou feliz com você. Você entendeu? E Deus faz isso no nosso devocional. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, quando estudamos, memorizamos, Deus se agrada disso. Aquele que semeia para Deus, aquele que semeia para a justiça, colherá uma fartura. Não canseis de fazer isso. Malaquias, capítulo 1, verso 8. Malaquias começa assim, batendo no pessoal de Israel. Ele diz assim, vocês acham que vocês estão agradando a Deus desse jeito que vocês estão? Vocês levam uma ovelha toda aleijada, que não dá para levar para o mercado. E vocês vão e dão de oferta lá para a igreja. Para fazer o holocausto. Para fazer o sacrifício. Vocês levam o que ninguém quer, você leva e dá para Deus. Você faz as coisas mal feitas. Você vai para o ministério e você faz tudo mal assado. Você faz de qualquer jeito, você não prepara, você faz mal feito. Deus sabe quanto tempo você passou estudando, preparando para o seu ministério. E Deus fica feliz quando você dedica tempo ao serviço dEle. E aonde você não é tão bom, Ele vai apoiar você. Ele apoia você com forte apoio. Ele faz aquela mensagem, aquele trabalho. Aquilo que você não sabia nem como ia sair. Deus faz a parte dEle. Por quê? Porque você agradou a Deus. A nossa vida, o nosso propósito é agradar a Deus. Deus se agrada naquela hora que dá um desânimo. Dá desânimo em você de vez em quando? Dá? É só em mim. Dá aquele desânimo. A cama me chama. Ai, não aguento mais. Estou cansado. Eu digo, sabe uma coisa? Cria vergonha, Davi. Vai para o culto, você é o pastor. Você é bom ser pastor, o cara não pode faltar que todo mundo vê, né? Você quer mesmo, você falta e ninguém vê, às vezes, né? Pastor falta, todo mundo vê. Oh, cadê o pastor? Não tem mensagem hoje? A Bíblia diz que Deus fica feliz. Ele sorri quando dá aquela vontade de você desistir e você vai do mesmo jeito. Você chega todo... Mas você vem. Você está triste, mas você vem. Você está chateado, mas você vem. Vamos essa semana viver uma vida no agrado de Deus? Em tudo. Tentar agradar a Deus. Você é a melhor semana da vida dessa igreja. Da sua vida. Não esqueça de orar aqueles cinco minutos. Todo dia. Pela conferência. Isso vai agradar a Deus. E você vai ver que Deus está ali só esperando apoiar. Você vai ver que essa semana Deus vai estar de olhos em você. Para apoiar você. Procure agradar a Deus. Aquelas coisinhas que Ele anda batendo lá na sua consciência. Conserte. Comece a consertar. Comece a consertar. Ele faz o resto. Agrade a Deus. E o resto Ele faz. Ele está procurando pessoas para dar forte apoio. Nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por ter nos dado essa mensagem, esses textos. E nos ensinam a te agradar. Pai, de como tu te alegras conosco. E como tu nos apoias, Senhor. Quando vivemos no teu agrado. Quando nós te fazemos feliz. Pai, que essa semana seja a semana onde... Tudo o que fizermos seja para o teu agrado. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.